Eu vou continuar com a minha estratégia de ir corrida por corrida, estou muito focado, estou correndo bastante, então não pode deixar o sangue esfriar. Velocitar é uma pista que a gente sempre vai bem, esse ano lá foi bom também, então agora é torcer para a gente chegar lá rápido também, 40 pontos, acho que para a gente conseguir ir para uns 25 pontos para as últimas duas corridas, eu vou estar mais do que vivo, então estou muito animado, a equipe fez um trabalho incrível aqui em Cascavel, colocando eu, o Casa Grande em segundo e o Kaká em terceiro, agora vamos focar, continuar focado e espero que a gente consiga chegar brigando no final do campeonato, que para mim já é o que mais vale. Fiquei muito feliz porque foi um ano que começou bem complicado, com o acidente, eu adoro o Cascavel, a pista que me trouxe uma vitória o ano passado de uma maneira inesperada, então estava muito confiante de fazer um bom trabalho aqui, o carro começou com um acerto muito bom durante os treinos, sempre entre os cinco primeiros, a corrida era para brigar por um pódio, mas conforme foi a corrida, teve um momento chave para mim, que foi a ultrapassagem no Valdeno, que eu passei sem puxa, ele deu uma escapada ali, e ele ficou segurando o Rubinho, ficou segurando todo mundo, primeira vitória do ano, tiramos a zica, agora é só comemorar e agradecer a toda a equipe Shelby Power pelo excelente trabalho no final de semana. Música 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 Música